A banda é incrível, muito incrível. Eu quero sua autógrafa, Louis. Eu adoro como eles seguem de um... Música de Hair, de Dona de Aquarius, de... Ah, você sabe, a banda que toca no setembro e no setembro, eles estão bem. Alias Morse... Você tem que ouvir esse trio, eles são bem custos. No resto da semana, nós temos uma banda incrível que toca. Só brincadeira. Cada vez que eu vejo você tocando, tem um espírito diferente. Muito, muito de ouvir o seu grupo. Obrigada. Vocês sabem tocar mais que nada o piano? Super, Louis. Tchau!